Já está em vigor a redução de cerca de 58 taxas do Departamento Estadual de Trânsito, Detran Piauí. A diminuição dos valores começou a valer desde a última sexta-feira, dia 29. O projeto de redução dos valores das taxas foi enviado pelo governador Wilson Martins para a Assembleia Legislativa do Piauí e aprovado pela Casa, sendo sancionado pelo governador. Com a Lei nº 6.441, de 25 de novembro de 2013, 58 taxas tiveram alteração de valores como renovação e expedição de segunda via de Carteira Nacional de Habilitação e transferência de propriedade de veículos, CRV. Para condutores e proprietários, a maior queda é na taxa referente à regravação de chassi, que vai sair de 84 unidades fiscais de referência, o FII, que equivale a R$ 2,40 para R$ 33,00, ou seja, a taxa passa de R$ 201,60 para R$ 79,20. Também foram reduzidas taxas como renovação de licenciamento anual de R$ 213,60 para R$ 110,40, transferência de propriedade para revendedores de R$ 213,60 para R$ 36,00. A renovação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, caiu de R$ 136,80 para R$ 124,80. A emissão da segunda via desse documento também caiu de R$ 79,20 para R$ 60,00. Já a segunda via de CRV, de R$ 156,00, passou para R$ 74,40.